Para a cozinha, eu já coloco uma tiara dessas para não cair cabelo, meu cabelo cai muito. E um segredinho, eu sempre escovo meu cabelo seco, eu não escovo ele molhado, porque dá mais trabalho. Aí, eu escovo ele seco, eu não preciso botar muita força, eu não vou para nenhum evento, então eu não preciso puxar muito meu cabelo, é só para tapiar, para ficar mais arrumando. E vamos lá para a cozinha, para a gente continuar a labuta, depois a gente vai estender roupa e colocar mais roupa para lavar. Pronto, finalizei a cozinha e agora eu vou mexer aqui atrás. Tenho um monte de roupa para lavar ainda, tem roupa para estender, então eu vou estender as roupas que eu já lavei, vou colocar as outras roupas para lavar, apanhar as roupas de Alice, passar, fazer todo o processo que eu faço toda semana. Tchau. 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 Eu já mostrei aqui pra vocês o passo a passo Mas eu não expliquei como que eu faço o meu beijinho Mas eu vou fazer aqui Vou dar uma explicadinha pra vocês como é E fica uma delícia Só que aqui eu vou colocar, vou fazer de um jeito Pra colocar dentro de um bolo Então eu não vou apertar muito o ponto, tá? Quem quiser enrolar e for enrolar ainda um pouco morno Eu gosto de enrolar docinho morno Eu não gosto de enrolar docinho já frio Nem de geladeira, nem nada Eu gosto dele morno pra enrolar Não queima a mão Docinho morno não queima a mão, tá? Esse aqui é o meu beijinho Uma lata de leite condensado Pode ser a marca da preferência de vocês Eu dou preferência a Italac A Pirata Juba Ou Moça mesmo Só que Moça não tem bolsa que aguente, né? Um dia se eu puder ser patrocinada por uma dessas marcas Eu agradeço de todo o meu coração Porque são as melhores, sem dúvidas Mas ultimamente eu tenho usado o mesmo É Italac Então vai Italac Porque é uma delícia Fica, rende muito Rende bastante Então Uma lata de leite condensado Um pouco de leite de coco É no olho, tá? Eu sou filha de doceira Então tudo que eu faço é no olho Uma colher de manteiga Uma colher de chá de manteiga E coco Coco são algumas colheres Vou pôr coco aqui pra vocês verem É com a colher de bactéria mesmo Porque é dela que eu gosto pra mexer docinho Não gosto de outro tipo de colher Se não for ela Na madeira Duas Três Quatro Cinco Seis Só coco É a melhor marca Pra coco ralado Só uso Só coco Se for outra marca Tem que ser sem açúcar Essa daqui é sem açúcar Essa é a das melhores marcas Pra fazer E um substituto Da só coco Que dá muito certo É a nordeste Pra o leite de coco Mexi um pouquinho Vou pôr mais um pouquinho Que eu não gosto de coco Não gosto de miséria não Gosto de muito Gosto de sentir o sabor do coco Boto mais um pouquinho Quer dar ponto de enrolar É só apertar o ponto Sabe aquele ponto Que tá soltando a canela E não mistura É o ponto certo É o ponto ideal Aí aqui A gente mexe Até dar o ponto Gente Mexe 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 Até dar o ponto Este é o meu Beijinho Olha só Gente Quando eu tô mexendo Que ele ainda não tá Com ponto Quando eu passo A minha colher Ao meio Ela não cria Aquele Aquele meio Quando o mar Se abre Não cria Não tá dando ponto Ainda Não tá pronto No ponto Não cria Aquele meio Separado Ele não tá Desgrudando Da panela Eu tenho que mexer Sem parar Pra não queimar Tá Esses pontinhos Pretos Que estão aí É do próprio corpo Que solta Às vezes Mas ainda Não tá No ponto Mas tá quase Chegando no ponto Que eu quero O ponto Que eu quero É porque Eu vou botar No meio Do bolo Que eu vou fazer Vou fazer um bolo Especial Pra minha filha Porque hoje É mês Versário Dela Então a minha filha Merece Fazer um bolo Em homenagem A ela Só que vai ser Um bolo Bem diferente Bem diferente Mesmo Eu espero Que dê certo Chegou Ao ponto Que eu quero O ponto Que eu quero É esse Não mais Do que isso Mas tá vendo Que já tá Meio que Desgrudando Da panela Fica todo Soltinho Esse aqui Soltinho Soltinho É esse O ponto Que eu quero Pronto Alô galerinha Do meu canal Tô Ir na feira Ali Pra ver Se eu acho Que eu tô procurando Porque hoje A papelaria Glória Tá aberta Então provavelmente A outra Vai estar aberta Também Passa tudo Neste caso Não reclame Não suja No caso É Guilherme Que tá procurando Só que Isso é impossível É É Estamos indo Já mudei de roupa E uma dica Não percam seu tempo Assume o nosso filho Às nove É muito ruim Sim, eu nove Dez eu não vi Eu comecei a assistir Até dormir E dormir Então a gente tava Fora as coisas ilógicas E a Alistane gritou O povo olhando pra trás Vou mostrar a Alice pra vocês Não filmou o grau não Ela com a mão na cabeça Desesperada Porque o pai não é bom motorista É o melhor Agora é a hora De emoção Levanta os braços Alice Guilherme Cuidado Com a coluna Da minha filha Chegamos Viemos por cima Porque é mais rápido Aqui é horrível De atravessar A papelaria Tá aberta Agora E a Glória Lá tá aberta Se a Glória Tiver aberta Eu vou comprar Meu negócio Vou lá na Glória Olha como a gente tá Com a imagem bonita Tá tudo aberta Amor Ó, ainda tão subindo Barraquinha pra lá agora E começa ali É pequenininha Só que É só De Fruta Carne Verdura Vixe, vamos botar a música agora Pronto, a música passou Não vou mostrar nada aqui pra vocês Porque Porque É feira comum Quando eu for lá na feira Rico Semana que vem Aí eu já mostro pra vocês Como é Que essas bananas São gostosas Viu Tem até um lugarzinho aqui De roupa Tem um barzinho que vem Do churrasquinho Agora eu vou mostrar um negócio Aqui pra vocês Que lá em Pernambuco É diferente É diferente daqui Lá em Pernambuco É esses canudinhos aqui É isso gente O vídeo de hoje foi esse Bem simples Já me veio embora Não vamos passar na feira Não vamos ver nada da feira Tá um calor daqueles Cheio de gente Agora as feiras Estão normais aqui Porque A pandemia acabou Sempre, sempre Foi declarado já Ai, ai E é isso Hoje tem até Pula, pula aqui Calor E a Alice ali Olha se divertindo É isso Se inscrevam no canal Deixem seu joinha Deixem o comentário Pra casa Sei lá Música